Música Inovação é quando a gente tem qualquer coisa num ambiente diferente que difere do normal. Então, assim, às vezes trazer uma inovação de um outro setor, do setor médico para o setor de transporte, é uma inovação, não precisa ser uma coisa completamente nova, que a gente fica criando por muito tempo. A gente conseguir aplicar em contextos diferentes qualquer solução, a gente pode considerar que seja uma inovação. Inovação é um processo de adequação do passado ao presente e com vistas ao futuro, tomando em conta todas as dimensões das inovações que vêm sobre o plano tecnológico, mas não apenas isso. Portanto, a inovação relativamente ao transporte significa a adaptação desse meio de transporte a uma realidade que muda diariamente. Inovação, para mim, é engraçado, porque inicialmente, e eu brinco que em outra vida, trabalhei com a economia da inovação. E inovação é pensar fora da caixa, pensar que a economia, de uma forma geral, busca o equilíbrio, busca se reproduzir. A inovação é o que vai tirar a gente dessa estagnação, é o que vai criar o novo, é o que vai trazer alguma coisa de fora para perturbar e modificar aquilo que já está velho e obsoleto. Então, eu acho que pensar em inovar, ou a inovação, é muito buscar por esse desconhecido, é navegar em águas mais profundas, sair da zona de conforto, se arriscar um bocado mais, volto a se arriscar. Inovação é você fazer uma coisa de uma forma diferente, você resolver um problema através de outra solução, ou resolver um problema que ainda não tem uma solução, trazer uma solução nova para um problema antigo. Isso é inovar. E a inovação é disruptiva quando ela faz isso de uma forma muito intensa, muito transformadora. Bom, tem dois tipos de inovação. O primeiro é, finalmente, o transporte público está na lista das prioridades da sociedade. Ou seja, a lista das prioridades não pode ser automóvel para todo mundo, combustível barato. Tem que ser um transporte de qualidade, qualificando a vida urbana. Aí, a tecnologia que você vai usar, um ônibus de um tipo tal, o acesso à informação indo direto para o usuário, o usuário se comunicando com o poder público, com o empresário, se dê o nome que quiser. Nossa preocupação não é a tecnologia que você vai usar, desde que seja disponível e desde que seja confiável. Então, a inovação para nós é o melhor tratamento do poder público com o cidadão. E isso se expressando no transporte público, na mobilidade, através de um transporte público de alta qualidade. Ele tem que ser melhor do que o transporte individual.